Item 11, processo 48.500, 45.60, 2015, dígito 13. Pedido de reconsideração interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, em face do despacho 389, de 2016, e da resolução autorizativa 5.643, de 2016, que aprovaram o orçamento econômico do ciclo de 2016 na recorrente. O diretor relator, doutor Antra Pepitone, informe que há pedido de sustentação neutral. Por meio da resolução autorizativa 55.98 e do despacho 40.33, ambos de 15 de dezembro de 2015, ANEL, entre outras providências, aprovou provisoriamente o orçamento econômico do ANS para o ciclo de janeiro a dezembro de 2016, de R$ 598.394.000, sendo que R$ 168.152.000, referentes aos itens operacionais, R$ 21.830.000, a plano de ação e R$ 8.412.000, relativos à aquisição e benfeitorias. Em 16 de fevereiro de 2016, a ANEL, mediante resolução autorizativa 56.43 e o despacho 389, aprovou definitivamente o orçamento econômico do ANS para o ciclo de janeiro a dezembro de 2016, de R$ 612.099.000, se compondo da seguinte forma, R$ 569.030.000, referentes aos itens operacionais, R$ 34.657.000, ao plano de ação e R$ 8.412.000, às aquisições e benfeitorias. Em 7 de março de 2016, o ANS interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução autorizativa 56.43 e do despacho 389, mediante o qual apresentou os seguintes temas e os respectivos pleitos. 1. Sobre a extensão da performance organizacional, o PO de 2016, aos diretores do ANS. 2. Conter disposição expressa de que as regras e os prazos ficarão a cargo do Conselho de Administração do ANS, sobre o argumento de que o pagamento e o risco associado serão integralmente assumidos pelo ANS. 3. Prazo para envio do orçamento ao ano do ANS. 4. Definir que o prazo para envio do orçamento seja o final de outubro de cada ano, em consonância com o aprovado pela Assembleia Geral do ANS e pela ANEL. 5. Manifestação prévia da ANEL sobre o Acordo Coletivo de Trabalho, o ACT. 6. Excluir a necessidade da manifestação prévia da ANEL, sob a alegação de que os itens que tratam da remuneração pessoal estão em consonância com a política de remuneração encaminhada à ANEL lá em 2012, a qual foi tomada como base para fundamentar o orçamento apresentado à agência. 7. Determinação de entrega até setembro de 2016 de parecer conclusivo sobre o estudo de dimensionamento quadro ANS, compatibilizar com os prazos aprovados pela ANEL para a respectiva ação estratégica, consoante performance organizacional. 8. Remanejamento das rubricas constantes do plano de ação. 9. Estabelecer a possibilidade de remanejar as verbas entre os projetos do plano de ação, desde que informados e justificados à ANEL, visando a melhor e mais eficiente execução do orçamento. 9. Acompanhamento do plano de ação, que alterar a decisão para fixar e consolidar 60 dias para envio de informações à ANEL após o término de cada trimestre, em razão da inexequibilidade do prazo conferido de 30 dias. E na décima sessão de sorteio público, realizada em 14 de março de 2016, o processo foi distribuído a esta relatoria. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por intermédio da nota técnica 122, de 19 de julho deste ano, analisou os argumentos e os pleitos apresentados pela ANS e recomendou negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela ANS quanto aos itens extensão da P.O. 2016 aos diretores, prazo de envio do orçamento do ANS, manifestação prévia da ANEL sobre o ACT e remanejamento das rubricas constantes do plano de ação. E da parcial provimento ao item acompanhamento do plano de ação. E da provimento ao item referente ao prazo de entrega do parecer conclusivo sobre o estudo de dimensionamento do quadro do ANS. Aqui é o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Elusa Moreira Barroso, representante do ANS. Obrigada. Bom dia a todos os diretores, procurador, secretário. Bem, esse pedido de reconsideração do orçamento, é importante a gente fazer uma manifestação inicial em relação ao aprimoramento do processo que a gente tem feito junto com a ANEL. Isso foi reconhecido até pelo doutor Jorosa quando a aprovação do orçamento no início desse ano. Reconheceu o esforço das equipes, tanto do ANS, principalmente das superintendências. E nesse sentido, vale ressaltar que a superintendência SFF, ela divulgou três manuais recentemente sobre esse processo para aprimorar cada vez mais o orçamento do ANS. Bem, de fato, os itens que a gente está trazendo no pedido de reconsideração são itens de natureza estrutural. Porque a gente percebe que são itens que devem ser observados pelo ANS, até mesmo nos orçamentos futuros. Por isso que a gente trouxe aqui essa sustentação. Bem, com a exceção do primeiro item, que é de muito conhecimento aqui da diretoria da ANEL, que trata do enquadramento da performance PO, que é feita no ANS, a PLR, que é tratada pela Lei 10.101. Como os senhores sabem, a proposta de orçamento que foi apresentada em outubro de 2015 pela ANS tinha uma proposta de redução em torno de 9,6 milhões, em razão do enquadramento da PO a PLR. A gente entendia pela robustez da proposta, tínhamos feito uma análise jurídica intensa, uma análise pela auditoria externa, mas a ANEL, razão do fato ser inédito, da proposta ser inédita, entendeu, por cautela, condicionar essa aprovação a três itens. O primeiro, uma avaliação jurídica, porque eles entenderam que a questão era eminentemente jurídica, pela procuradoria. O segundo, entendeu, como para enquadramento, o ANS vislumbrou a necessidade de fazer uma adequação no estatuto, a ANEL solicitou que isso fosse tratado em processo específico, o que o ANS fez em seguida. E terceiro, que o pagamento de bônus aos diretores, caso fosse feito o enquadramento, não viesse da tarifa dos consumidores. Bem, o importante é que no final da votação, a diretoria, coloquei até entre aspas, ela declarou que o ANS não estaria autorizado a praticar no exercício de 2016 qualquer negociação sobre esse tema. Que a gente aguardasse, então, a análise pela diretoria. E, de fato, o ANS cessou qualquer movimento interno, aguardando, então, esses três condicionantes apontados pela diretoria. Por que faço esse comentário inicial? Porque suscitou dúvida sobre o que a gente trouxe para a diretoria no pedido de reconsideração. Sobre essa questão, o que o ANS apontou apenas foi no sentido de esclarecimento e de requerer a reconsideração da ANEU sobre as condições, prazos e metas definidas para os diretores, caso vigore a decisão de que o pagamento de eventual bônus aos diretores não venha da tarifa. Então, é importante a gente deixar restrito aqui qual é o objeto do pedido de reconsideração. Ademais, a gente viu pela nota técnica, citada aqui pelo doutor Pepitone, comentários adicionais sobre o mérito mesmo do enquadramento. Mas nós estamos entendendo que essa questão foi entregue à Procuradoria. E, nesse sentido, houve aí recentemente, 11 de julho, o pronunciamento da Procuradoria sobre esse tema. E, por se entender que é uma questão que demanda expertise tributária, que não é comum nem na área da Procuradoria, nem mesmo no jurídico, lá do ANS, já fui até contatado ao doutor Romeu, pelo doutor Barata, a possibilidade de se contatar um parecer externo para embasar e dar maior robustez a essa análise efetuada. Bem, em relação ao segundo ponto... Bem, a manifestação prévia da ANEL sobre o ACT, segundo ponto. Bem, pelo Estatuto, a responsabilidade pela gestão de recursos humanos é reservada à diretoria, claro, sobre a fiscalização e acompanhamento direto do Conselho e fiscalização da ANEL. A gente entende que esse comando, que foi novo aí nessa última aprovação do orçamento, ela traz uma participação da agência no processo negocial e até nos preocupa, pode ser passivo até de questionamento, seja por outros entes fiscalizadores, ou até mesmo pode envolver a ANEL em eventual litígio que possa ser promovido por representantes sindicais. O fato é que a motivação que a gente entendeu para essa proposta de participação da ANEL, ela foi embasada em argumentos que a gente aqui entende importante deixar claro que o INS nunca praticou reajustes acima do IPCA durante esses anos todos, e a gente nunca praticou valores acima da prática de mercado, nem tão pouco fora da legalidade. e tem uma questão também que os valores praticados na ACT, eles são previstos no orçamento, então não teria nem como o INS atuar na negociação, porque existe a limitação orçamentária. Então a gente entende que uma participação ou intervenção da ANEL neste processo, macularia a autonomia da governança do operador. Bem, terceiro ponto é relativo ao remanejamento, à vedação de remanejamento entre os projetos do plano de ação. Bem, sobre essa questão, como os senhores sabem, essa vedação passou a existir somente no orçamento de julho a dezembro de 2015. É uma vedação nova. Isso preocupou muito o INS, porque a gente entende que esse remanejamento permite uma gestão mais eficiente, está aderente às melhores práticas de gestão de carteira de projetos, e os senhores sabem também que quando se fala de projetos de TI, razão dos critérios técnicos envolvidos, de requisitos, é comum ajustes na proposta inicialmente estimada, mas o que a gente quer deixar aqui bem registrado é que em momento nenhum o INS se propõe a violar o limite orçamentário. O que se propõe é fazer uma gestão desses projetos, e mais, a gente também não busca uma total liberdade nesse remanejamento. A proposta é que, em sendo necessário, o INS vai devidamente justificar e comunicar à ANEL. Bem, os três últimos pontos nós entendemos que já estão superados em razão do tempo, mas a gente acha importante comentar. O primeiro é a contratação do estudo para dimensionamento do quadro. Já houve evolução nesse tema, junto com a CGU e com a diretoria da ANEL, e foi aprovado, então, um estudo em substituição a essa proposta de reanálise da atual estrutura organizacional do INS. Como os senhores sabem, o INS está completando 18 anos no mês que vem, e entendeu-se que a reavaliação da estrutura, ela seria mais eficiente e que vai propiciar, então, esse objeto pretendido pela ANEL, que é o redimensionamento. E o prazo para a conclusão desse trabalho é em 2017. Bem, prazo para o envio do orçamento. Também foi alterada no último orçamento, passou para 30 de setembro, o INS está preparado para isso, mas o que a gente chama atenção é que a gente percebe duas resoluções tratando do mesmo tema. Existe a resolução 373 e tem o estatuto do INS, que trata expressamente desse prazo. O que a gente entende é que é uma matéria mais atinente à governança do INS, então, deveria ser tratada no âmbito do estatuto, e, por consequência, serem observados os ritos previstos para alteração. Bem, por fim, o acompanhamento do plano de ação. Esse tema também está superado, na verdade, o nosso questionamento, porque no voto e no relatório tinha uma divergência, a hora a gente entendia que era um prazo de 30 dias, a hora de 60 dias. Mas o fato é que, nesse manual que foi publicado pela SFF recentemente, essa questão foi tratada e foi, então, introduzido um prazo de 45 dias, que a gente entende que está aderente ao interesse tanto da ANEL quanto do INS. Bem, com base nos postos, a gente espera aí a reconsideração da diretoria em relação a esses pontos abordados. Obrigada. Deixa eu só aproveitar você, para mim não ficou claro o seu primeiro ponto, que você pretende aí deixar claro qual foi o objeto pedido de reconsideração da PO. Para mim não ficou claro. Claro, claro. Depois da determinação da ANEL de estudos internos, que o assunto seria tratado de forma autônoma, o INS entendeu, acatou, e começou a fazer os estudos adicionais, mas a única matéria que foi devolvida para a análise da diretoria era a dúvida, na verdade, ou a reconsideração quanto à impossibilidade do Conselho definir as metas dos diretores, os prazos para o pagamento, porque pela leitura do voto, fica claro que a ANEL é que vai definir os prazos, a ANEL é que vai definir os critérios, e como não vinha da tarifa, a gente entende que isso poderia ficar diário para os associados. Obrigado, não, compreendi. Procuradoria. Com relação ao pleito de extensão de pagamento de bonificação aos diretores do INS, a procuradoria entende que tal matéria deve ser definida quando dá apreciação do pedido de alteração estatutária do operador. Assim, quanto não definida pela ANEL, a juridicidade e a conveniência da alteração do estatuto considera-se vedado o recebimento de bonificações por parte dos diretores do INS. Quanto ao prazo de envio do orçamento do INS, a procuradoria entende que tal obrigação possui natureza regulamentar, de modo que o operador deve alterar seu estatuto para se adequar às normas supervenientes da agência. Feitas as tais considerações, a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Recepciona-se o pedido de reconsideração, e se preencher os propostos legais de admissibilidade, e passa-se, então, senhores diretores, a análise do mérito dos argumentos apresentados pelo INS. Sobre a extensão da P.O. 2016 aos diretores do INS. O INS, na proposta orçamentária do ciclo de 2016, solicitou estender o pagamento da remuneração referente ao programa e estrutura de performance organizacional também aos diretores. A diretoria da ANEL, no despacho 389-2016, decidiu autorizar a extensão do pagamento da P.O. 2016 aos diretores do INS via contribuição associativa para a liquidação em fevereiro de 2017, conforme compromisso firmado pelo Conselho de Administração do Operador de assumir a despesa, desde que homologada a alteração estatutária no âmbito do processo 17-9 de 2016. E no pedido de reconsideração, o INS sustentou o quê? A partir do momento em que se julgou a possibilidade de estender o pagamento da performance organizacional aos diretores do operador, desde que a ANEL aprovasse a alteração estatutária e que tal pagamento ocorresse mediante contribuição associativa, ou seja, sem repasse tarifário, a ANEL não teria competência para regular o pagamento de tal gratificação aos diretores do operador, o qual passaria a ser de única e exclusiva competência do Conselho de Administração do INS, tendo em vista que não há qualquer vínculo com a tarifa. Tal argumento não deve ser acolhido por esse colegiado, pois, independente de que o pagamento de performance organizacional aos diretores do INS seja custeado mediante contribuição associativa de caráter extorsalmentário e sem repasse às correspondentes tarifas de energia, a competência da ANEL permanece intacta para definir, inclusive, o momento de tal pagamento. A decisão de autorizar o pagamento da PO em fevereiro de cada ano objetivou compatibilizar esta com o regular e habitualmente realizado aos demais funcionários do INS. Com efeito, o pagamento da PO ao quadro de pessoal próprio do INS e aos diretores deve ser fixado em fevereiro do ano civil. Implica mais eficiência na fiscalização e acompanhamento pelo anel das ações estratégicas, das metas pré-definidas de entrega dos produtos e comprovação do valor agregado por tais medidas propostas pelo operador e aprovadas pela agência. Bem, sobre o prazo para envio do orçamento, que é a resolução normativa 677 de 2015, altera a resolução 7373 de 2099, fixando 31 de outubro de cada ano como limite para a apresentação da proposta orçamentária do INS a ANEL, conforme ocorreu na proposta orçamentária de 2016. O artigo 4º da resolução autorizativa 5598 de 2015, ao aprovar provisoriamente o orçamento do INS, o ciclo de 2016, o que foi mantido quando da aprovação definitiva, fixou 30 de setembro de cada ano como limite para protocolo da proposta orçamentária do operador, alterando o disposto do artigo 1º da resolução 373 de 99. O INS alegou o suposto vice-iniciativa ou de competência sobre a alteração indicada. Requereu que o prazo para o envio do orçamento ao ANEL fosse o final de outubro de cada ano, em consonância com o aprovado na Assembleia Geral do INS, afirmando que o artigo 34 do Estatuto do INS, resolução autorizativa 328 de 2004, define que a proposta orçamentária somente deve ser encaminhada ao ANEL após a aprovação pelo Conselho de Administração do órgão. Acrescentou que, para alterar o Estatuto do INS, teria que ser instaurado primeiramente procedimento interno de iniciativa do Conselho de Administração, que, caso viesse a deliberar pela necessidade de modificá-lo, deveria submeter aos associados para encaminhamento nesse sentido, com posterior envio à aprovação da Assembleia Geral do INS, que seria o órgão deliberativo superior. O INS argumentou que esse entendimento se alinha ao exposto pela Procuradoria Federal no parecer 290, de 31 de maio de 2013. Ao analisar essa questão, a SFF sustentou a razoabilidade da decisão da Diretoria Colegiada do ANEL de que a proposta orçamentária para os ciclos subsequentes fosse encaminhada até 30 de setembro de cada ano para se permitir maior período de análise, compatível com o grau de complexidade da matéria, ainda mais diante das diversas interações que ocorrem internamente, englobando diversas unidades organizacionais e a própria diretoria. Ademais, o parecer da Procuradoria de número 290 também afirmou que é de clareza solar que o INS deverá atender às disposições complementares editadas pela ANEL, daí cabendo o respeito às resoluções editadas pelo citado órgão regulador, nos termos do artigo 2º Decreto 5081 de 2004. A Procuradoria concluiu que, nessa linha, é possível que a ANEL edite em resolução normativa o regramento para o INS exercer a gestão eficiente e eficaz de seu orçamento, definir montante do orçamento anual que deve ser suportado pela tarifa de transmissão e pelos agentes associados, e fixar a possibilidade de o INS utilizar receita extra-orçamentária para determinado fim, cabendo ao INS cumprir por força do artigo 2º do Decreto 5081 de 2004. Nesse sentido, a SFF recomendou, com o que se concorda, determinar ao INS providenciar a alteração do estatuto, para que este esteja compatível com a decisão da ANEL, para que a proposta orçamentária do INS seja protocolada na agência até 30 de setembro de 2016. O INS alegou ainda que essa antecipação implicaria, aumento da incerteza dos indicadores financeiros relacionados à expectativa de inflação, IPCA e GPM, câmbio, dólar e euro, com impacto direto nos itens que compõem a proposta orçamentária, pessoal, investimento e atividades. A esse respeito, entende-se que a antecipação da proposta de um mês em relação ao prazo atual, não tem impacto significativo no orçamento. Ademais, os benefícios de tal antecipação descritos neste voto são suficientes para justificar a manutenção da decisão recorrida. Sobre a manifestação prévia em ANEL no que diz respeito ao acordo coletivo de trabalho, o despacho 389 de 2016 aprovou o índice de reajuste de 7% a título de correção salarial em 1º de setembro de 2016, condicionando a sua aplicação à prévia manifestação pelo ANEL quanto às clausas do acordo coletivo de trabalho a ser firmado pelo INES em 2016. O INES alegou não ser necessário condicionar a aplicação do reajuste de salário à prévia avaliação de tais acordos coletivos pelo ANEL, haja vista sempre terem sido pautados pelas práticas de mercado, tendo por base empresas de grande porte do setor elétrico e energético. Acrescentou que o processo negocial fora coordenado pela diretoria do INES com os correspondentes sindicatos representativos da categoria profissional e que o envolvimento direto da ANEL, além de conferir mais complexidade às negociações sindicais e impactar a conclusão das negociações, retiraria também a autonomia da diretoria do INES. Sobre tais pontos, esclarece-se que inexiste pretensão da ANEL de participar da negociação salarial entre o INES, funcionários e sindicatos e ou federações representativas das categorias profissionais e retirar a autonomia da diretoria do INES no processo negocial. Assim, não há que se falar em mais complexidade no processo de negociação salarial, o que poderia impactar os prazos para a conclusão dessas negociações. A decisão da ANEL apenas firma a necessidade de exame preliminado das negociações firmadas nos acordos coletivos de trabalho a ser pautado pelo INES para garantir a aderência ao princípio da modicidade tarifária e a segurança jurídica dos pactos. Ademais, atende à recomendação da Auditoria Interna da ANEL e da Controladoria Geral da União CGU em relação à ausência de manifestação crítica da agência acerca dos acordos coletivos de trabalho firmados entre o INES e as entidades sindicais. A decisão constante do despacho 389, portanto, também deve ser mantida. Sobre a determinação de entrega até setembro de 2016 para ser conclusiva sobre o estudo de dimensionamento do quadro ONS, nós temos que o inciso III do despacho 389 determinou ao ONS contratar estudo para avaliar o dimensionamento e a política salarial e, em articulação com a Superintendência de Recursos Humanos da ANEL, elaborar o termo de referência e a contratação de serviços até mais de 16 e o relatório conclusivo até junho de 16. O ONS sustentou que essa determinação estava em descompasso com o objeto da ação estratégica nº 20 aprovada pela ANEL, cujo objeto era desenvolver metodologia para dimensionamento quali-quantitativo dos recursos humanos do ONS decorrentes da evolução e complexidade e com o cronograma que previu sua conclusão até dezembro de 2016. Acrescentou que o desenvolvimento e a execução de tal metodologia demandariam estudos aprofundados da organização de inviável realização no prazo determinado pela ANEL. Também informou que encaminhara a SRH a minuta do termo de referência para a contratação do estudo, no prazo determinado pela ANEL, no qual constavam as atividades e o cronograma previsto para 16 e 17, aderentes à ação estratégica nº 20, o que não previu a entrega de relatório conclusivo, mas tão somente à entrega da metodologia de dimensionamento. E, diante disso, solicitou aplicar a essa determinação os prazos aprovados pela ANEL para a respectiva ação estratégica 20 constantes da performance organizacional. Instada a se manifestar a respeito das alegações do recorrente, a Superintendência de Recursos Humanos, no memorando 223 de 9 de junho deste ano, afirmou que, em reunião com a ANEL e com a SFF, em 22 de dezembro de 2015, na qual foram definidos encaminhamentos relativos à análise da política de remuneração e do estudo de dimensionamento... Agora, o micro resolveu reinicializar aqui... Deixa eu reabrir aqui o voto. Deixa eu ver se eu consigo restabelecer aqui... Estava no item 32... 31... Então, o Estado a se manifestar, voltando aqui a dizer, a Superintendência de Recursos Humanos, na ANEL, do memorando 223, de junho de 2016, afirmou, em reunião com a ANS e com a SFF, que ocorreu em dezembro, no dia 22, na qual foram definidos encaminhamentos relativos à análise da política de remuneração e do estudo de dimensionamento qual e quantitativo do quadro técnico do operador. Se identificou a necessidade de dividir o dimensionamento do quadro em duas etapas, a elaboração do projeto de execução dos estudos, já se prevendo a finalização do projeto até setembro de 2016 e a execução em 2017, com a ressalva de que essa proposta de cronograma precisaria ser discutida com a Auditoria Interna da ANEL para a aferição de viabilidade de frente também às demandas da Contradoria Geral da União. E segundo a SRH, em 5 de fevereiro de 2016, data combinada entre as partes na reunião de dezembro, o ANS encaminhou à Superintendência a primeira minuta do termo de referência para a contratação dos estudos de dimensionamento do quadro. A SRH atestou também que a Auditoria Interna da ANEL informara que a consolidação e a apresentação de resultados dos estudos de dimensionamento sendo concluído em 2016, como previu então os entendimentos da SRH com o ANS, o atendimento à CGU estaria encaminhado. Quanto ao desenvolvimento dos trabalhos pelo ANS, a SRH relatou que em abril de 2016, a Superintendência realizou reunião presencial no Rio de Janeiro com integrantes do ANS, responsáveis pelo plano de trabalho em curso, para alinhamento de perspectivas e consolidação das orientações para busca e contratação da consultoria especializada, e traz aqui todas as etapas. E por fim, a SRH acrescenta que as apresentações feitas pelas consultorias convidadas confirmaram de forma inequívoca a complexidade envolvida pelos estudos de dimensionamento, bem como a razoabilidade de um desenvolvimento piloto de metodologia aplicada para a posterior extensão do trabalho a todas as unidades da instituição. Exceção a esse entendimento foi registrada pela proposta da BCG, Boston Consulting Group, mas que apresenta o maior preço de todas as propostas que foram analisadas. E diante desses argumentos, a SRH recomendou com o que se concorda, deferir o pleito do ANS por considerar justos e aceitáveis os pedidos feitos pelo ANS de subdivisão do estudo de dimensionamento em duas etapas, com finalização estendida para 17. Assim, conforme o termo de referência aprovado pelo SRH, o dimensionamento do quadro do ANS seria feito em duas etapas. Primeiro, desenvolvimento da metodologia para dimensionamento qual e quantitativo dos recursos humanos do ANS até dezembro de 16. E depois, implementação da metodologia aprovada com a finalização estendida para dezembro de 2017. Sobre o remanejamento das rubricas constantes do plano de ação, a diretoria colegiada do ANEL, quando da aprovação do orçamento, vedou a possibilidade de remanejamento de recursos entre projetos do plano de ação na execução do orçamento do ANS. Ressalta-se que tal vedação vem sendo adotada pelo ANEL desde a análise do orçamento do ANS para julho a dezembro de 2015, quando se decidiu unanimemente, conforme a linha A do item 6 do dispositivo do voto do então diretor relator, que foi o doutor Tiago, que o ANS teria que assumir como regra para as futuras propostas orçamentárias, especialmente quanto a rubrica planilhação, que as informações sejam apresentadas com maior riqueza de detalhes, especialmente sobre os recursos despendidos, número de horas alocadas ao projeto, relatório de evolução e os custos detalhados das ações de cada etapa, assim como que não haja a alocação ou remanejamento de recursos entre projetos na execução orçamentária. E no pedido de reconsideração, o ANS requeriu que fosse permitido remanejar recursos entre projetos que integram o plano de ação, desde que previamente informado e justificado a ANEL, alegando que isso propiciaria execução orçamentária mais eficiente. A esse respeito, entende-se que a ANEL, ao aprovar os valores dos projetos, fixa o limite do gasto do ANS que o consumidor irá suportar financeiramente, sempre embasando sua decisão na documentação encaminhada na proposta orçamentária, que detalha o estágio de execução de cada projeto e a respectiva necessidade de recursos para honrar as despesas, e então evoluir as atividades do ciclo orçamentário e análise, assim como o subsequente. Essa documentação mostra também as etapas e as atividades que serão desenvolvidas, o cronograma e os custos envolvidos, que são analisados pela SGI e pela SRT. E no caso de o ANS identificar que determinado projeto necessitará de valores superiores ao previsto no orçamento, deve apresentar formas de solucionar o imprevisto o ANEL. A SFF, ao recomendar o indeferimento do peito, argumenta que o ANS vem ao longo dos anos administrando os projetos de maneira, salvo melhor juízo, ineficiente na alocação dos recursos, dispendendo montantes acima daqueles aprovados pela agência e repassando os custos desse excesso ao consumidor via repasse tarifário, até mesmo sem qualquer justificativa razoável sobre os fatos que o motivaram. Agrava-se a situação detalhada quando o ANS, mesmo sabendo que o projeto já estava em desenvolvimento com a execução financeira acima da programada, solicita ao órgão regulador pedido de redução da dotação orçamentária do projeto, direcionando os montantes a remanejamento e cobertura de outras rubricas, caracterizando o descontrole do gerenciamento dos projetos, falta de planejamento do gestor e a própria administração da instituição. Então, assim, considerando os argumentos da superintendência, o pleito de permitir ao ANS remanejar recursos entre os projetos que integram o plano de ação deve ser, pelo menos em um primeiro momento, indeferido. Sobre o acompanhamento do plano de ação, a diretoria da ANEL, no despacho 389, decidiu aprovar o montante de R$ 34.657.000,00, referente ao plano de ação, determinando que o ANS forneça trimestralmente à SFF no prazo de até 30 dias após o término do respectivo trimestre de informações. E o ANS requeriu a extensão desse prazo para 60 dias. Essa questão, conforme já foi até colocado na sustentação, ela já está equacionada, e o que se estabeleceu, está no parágrafo 48, é que a SFF entendeu que o prazo é definido pela ANEL, afeta, de fato, os processos de gestão do operador e prejudica a qualidade do relatório e opinou, com o que a gente concorda, pelo provimento parcial do pleito para 45 dias após o término do respectivo trimestre para o ANS enviar, então, essas informações. Informações essas relativas à evolução dos projetos, com vista a identificar eventuais desvios orçamentários e prorrogar o prazo de envio do relatório trimestral de progresso à diretoria da ANEL em até 90 dias após o término de cada trimestre. Assim, senhores diretores, a partir da análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.45.60.2015.13, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo ANS em face do despacho 389 de 2016 e da resolução 5643 de 2016, que aprova o orçamento econômico do ciclo de 2016 do recorrente e, no mérito, dá provimento ao pleito para que o ANS elabore a metodologia e o relatório conclusivo sobre o estudo para avaliar o dimensionamento a política salarial até dezembro de 2016, com aplicação até dezembro de 2017, dá parcial provimento ao pedido para alterar o prazo para envio de informações acerca do acompanhamento do plano de ação para determinar que o ANS envia informações relativas à evolução dos projetos, com vistas a identificar eventuais desvios orçamentários e permitir que a SGI possa acompanhar a sua evolução em até 45 dias após o término do respectivo trimestre. e a SFF envia o relatório trimestral de progresso à diretoria da ANEL em até 90 dias após o término de cada trimestre. E negar provimento aos pleitos referentes à extensão de performance organizacional de 2016 aos diretores do ANS, ao prazo de envio do orçamento do ANS à ANEL, à manifestação plávia da ANEL sobre o acordo coletivo de trabalho e ao remanejamento das rubricas constantes do plano de ação ao voto. Em discussão. E aqui também alguns comentários. Primeiro, a questão que foi colocada da tal performance organizacional. De fato, eu acho que o caminho que a ANEL já trilhou na primeira decisão é o correto. O procurador também resgatou, o doutor André, no seu relatório, que primeiro precisa ser enfrentado o mérito na alteração estatutária. E uma vez decidido se assim foi o entendimento da pertinência dessa extensão, aí inclui-se no orçamento seguinte, que é mais ou menos que está alinhado lá para 2017, se essa autorização ocorrer. E até foi mencionado, e de fato, o registro que eu fiz junto ao doutor Barato, o diretor-geral do ONS, é até mais amplo, não é só com relação à performance, porque aqui a performance tem, de fato, um pressuposto de um planejamento tributário importante. Pelo que eu me lembro, é a grande argumentação que se estender para os diretores tem um benefício fiscal importante e a gente não ignora essa vantagem desde que o princípio seja realmente vencido. Mas até o que eu comentei é de uma maneira mais ampla, porque o ONS, pela natureza que é o ONS, uma sociedade civil sem fins lucrativos, mais custeado, em grande medida, com recurso público, tem toda uma característica própria que tem pago um volume de tributos muito alto. Isso onera, de maneira importante, o orçamento do ONS, por via de consequência, o consumidor. Então, o que se deve fazer, eu sei que o ONS já tem feito isso, mas é revisitar e aperfeiçoar, é fazer uma avaliação muito cuidadosa para ver os espaços que tem para, de fato, dentro do, evidentemente, do espaço legal do planejamento tributário, fazer uma racionalização da carga tributária. Então, desde o ISS, passando pelos impostos estaduais até os impostos federais. Então, eu acho que essa orientação continua de pé, porque eu identifico o espaço para revisitar e aperfeiçoar essa avaliação. O outro, eu acho que o Dr. André também já endereçou corretamente, é a questão do remanejamento do plano de ação. Eu compreendi, assim, que não é uma vedação ampla. Ele não tem a liberdade, dentro da gestão, de fazer essa movimentação. Até porque eu acho que faz sentido, porque, para mim, o orçamento é quase que uma decorrência, uma atribuição de valor a um plano de ação. Então, se ele mexe no plano de ação sem revisitar aquela aprovação que foi feita, ele pode desvirtuar toda a lógica da aprovação inicial. Mas eu acho que, se identificar a necessidade de fazer qualquer remanejamento, ele pode submeter uma revisão orçamentária, uma revisão desse remanejamento, e ela pode ser aprovada. Ninguém está defendendo também, eu entendo assim, esse engessamento. Eu concordo, faz parte de uma boa gestão. Você, na medida que vai gerindo esse assunto, se identificar uma melhor forma de executar o orçamento, remanejando recursos por alguma dificuldade que você possa ter tido, até no processo de contratação, eu acho que é legítimo que isso seja pleiteado, e a ANEL, eu acho que, vai estar sempre aberta a reavaliar e aprovar. Eu acho que a vedação está no sentido de não poder fazer sem passar por essa aprovação. Também acho importante o registro que foi feito de que realmente esse desafio de analisar e aprovar o orçamento é um aprendizado, tanto por parte do INES como por parte da ANEL, e eu concordo com você que houve avanços importantes desde o orçamento do ano passado, acho que, particularmente ali, houve uma profundidade maior na análise e talvez ali identificamos essas oportunidades de melhoria, como você falou, na própria prestação de conta, aquele conjunto de manuais, aquelas orientações que foram feitas, e no próprio processo orçamentário, eu acho que está inserido nesse contexto essa antecipação para setembro que foi colocado. Isso é em benefício de um tempo maior. O ano passado mesmo nós tivemos que aprovar em caráter precário, provisório, o orçamento. Isso é indesejável. Como o orçamento começa a sua execução logo em janeiro, quer dizer, se entrega no final de outubro, dois meses tem se revelado insuficiente para fazer uma interação de qualidade, para fazer a aprovação com a melhor convicção possível, até para evitar, eventualmente, a necessidade de revisitar, reavaliar a questão no âmbito do recurso. Então, eu acho que mesmo que haja um certo, vamos dizer assim, aperto, um certo sacrifício nos prazos do INS na governança dele, ele entregar em setembro é em benefício do processo. Eu acho que isso é bom para o próprio INS. E também concordo com o que foi colocado pela Procuradoria e pelo relator, que é evidente que, ainda que o estatuto do INS seja aprovado pela ANEL, mas a governança, digamos assim, ninguém está querendo interferir na liberdade de gestão que tem o INS, mas naquilo que é um papel da ANEL, quer dizer, se cabe a ela analisar e aprovar o orçamento, ela não pode ser a ela imposta o prazo. Então, isso é matéria que eu acho que cabe no regulamento. É evidente que, como é uma matéria que está no estatuto, se deveria estar lá ou não, pode ser até discutido, mas hoje está, é preciso refletir no estatuto que foi definido em regulamento. Então, é uma questão só de conformar o estatuto com isso. Mas eu acho que não tira a prerrogativa que a ANEL tem, porque, senão, o próprio estatuto, o próprio conselho estaria impondo um prazo ao regulador que, talvez, não seja apropriado. Mas eu acho que, no mérito que aqui foi encaminhado, está adequado. E, por último, essa questão que eu acho que restou claro, de que na gestão lá da questão salarial, do acordo coletivo de trabalho, não se pretende deslocar para a ANEL uma interlocução com o sindicato, essa questão da discussão. O que se pretende é que o ONES faça com autonomia e com a responsabilidade de gestão que tem, mas não vira um fato consumado para depois a ANEL não ter outra alternativa, se não incorporar. Então, a manifestação prévia é nesse sentido. É que, antes de tornar um fato consumado, ele seja submetido a ANEL, porque, senão, na fase que nós podemos opinar que é no orçamento, já não resta nada a fazer. Então, eu acho que o voto do diretor passa por todos esses aspectos. Eu acho que, naquilo que não deu provimento, eu acho que restou claro o alcance que se pretendeu dar, ainda que eu acho que já estava, de uma certa forma, claro, no relatório original do doutor Juroso, o alcance que se quer dar essas decisões aqui encaminhadas. Eu só queria fazer um ponto. Nesse caso da performance, eu estou entendendo que a negativa de dar provimento é porque ele está sendo tratado em outro processo. É isso, né, André? É isso? Ah, então, tá. Não, é só para me entender. Eu também gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, a importância desse pedido de reconsideração, porque, se porventura, alguma coisa não ficou muito claro no voto original do diretor Juroso, eu acho que com esse voto e com os esclarecimentos que o diretor-geral deu, evidentemente deixa muito claro qual foi a pretensão da agência no sentido de aprovar o orçamento da ANEL, no caso do ANS. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte, uma vez que nós aprovamos o orçamento, e aprovar o orçamento significa, basicamente, uma vez identificados os itens, o que nós queremos saber é a composição desses itens. como é que, para cada item daquele, o ANS chegou naquele valor, do ponto de vista quantitativo e quantitativo. E uma vez, isso sendo muito claro, dado que hoje nós já temos um entendimento muito melhor entre o ANS e a ANEL, quer dizer, no passado, evidentemente, aqueles valores eram considerados, ou eram, pelo menos, definidos, e aí a gente não tinha uma memória de cálculo, hoje essa coisa evoluiu, todos os itens apresentados pelo ANS, são itens onde são apresentados memória de cálculo e com base nessa memória de cálculo caberia a agência verificar comparando ou com o mercado, ou comparando com experiências que nós temos de banco de dados, se aqueles valores que foram apresentados pelo ANS estão, evidentemente, aderentes à realidade e se buscou, consequentemente, o menor custo e via de regra com a mocidade tarifária. Isso evoluiu muito, eu acho que está nessa linha, por isso é que nós estamos precisando desse prazo, esse prazo é fundamental, que a gente tenha um prazo suficiente para que, uma vez, utilizando toda a metodologia, todo o processo da ANEL, que é uma área técnica, que analisa um diretor-relator, que é sorteado, no final é aprovado, por isso que se colocou aí essa questão desse prazo. E aí, ANEL, diretor André, eu também não vi no dispositivo alguma coisa referente à não aprovação desse pleito. Talvez fosse o caso deixar claro que o item 14 nós não consideramos, quer dizer, vai ser mantido a data de 9 de setembro, desculpa, para a apresentação do relatório. Com relação à questão do estudo e mencionamento de quadro do INS, evidentemente, nós já discutimos com a CGU no sentido de que, para o ano de 2017, estaria assegurado que seria mantido o quanto ativo atual e, consequentemente, os valores de mercado fruto daquela pesquisa que está sendo feita. Então, eu acho que o ano para 2017 se acharia definido e acordado. Agora, se eu não me engano, pelo menos o que foi colocado naquela reunião que nós tivemos com a diretoria do INS, e parece que esse estudo, pode ser que eu esteja enganado, ele não seria concluído até dezembro de 2016, exigiria um pouco mais. E aqui nós estamos aprovando que a conclusão seria até dezembro de 2016. Pode ser que, eu coloquei aqui alguma falha, no meu entendimento, pode. Só para esclarecer que esse era um ponto que eu ia comentar, é que a narrativa desse relatório ainda está sem essa nova conversa que teve com a CGU e com a diretoria. Na verdade, houve uma substituição desse pleito inicial que seria fazer uma metodologia até dezembro e aplicar ano que vem. E em razão, como eu expus há 18 anos de constituição do INS, a proposta do diretor-geral é que a gente, em substituição dessa proposta que a gente fez no pedido de reconsideração, a gente substituísse por um estudo diferente. Seria um estudo, ao invés de falar do qualio quantitativo, a gente vai primeiro fazer uma avaliação das funcionalidades do INS, e assim, após essa avaliação da estrutura, que a gente teria condições para fazer o qualio quantitativo. E o diretor está correto. Esse prazo é, a previsão é para o ano que vem, que é o que foi acertado entre a diretoria e a CGU. E não teria nenhum, vou perguntar para falar, e não teria nenhum prejuízo, porque o que nós acordamos com a CGU é o seguinte, o INS vai apresentar o quantitativo, o quantitativo atual prevalece, e evidentemente que você tem, no orçamento pessoal, você tem quantitativo e a base de remuneração. Essa base de remuneração ela é suportada pela recente pesquisa que está sendo feita. Se porventura esse estudo, eu vou fazer aqui uma suposição, não for concluído em 2017, pela dificuldade que qualquer que venha a acontecer, evidentemente as bases que nós acertamos para o CGU já estavam mantidas, quer dizer, ficaria para 2018. Portanto, eu acho que é um registro aqui para que a gente pudesse alterar. E com relação a juízo de mais itens, eu acho que o diretor-geral conseguiu, na minha avaliação, repassar todos eles e dar uma visão da agência sobre como nós entendemos. Então, André, se você me permite, eu acho que no caso do dispositivo a gente precisaria endereçar a questão de que o orçamento deve ser efetivamente apresentado à agência até setembro, que aí a gente rebate o item 14. E com relação a esse dimensionamento pessoal, eu acho que a gente tem que colocar uma questão que, pelo que foi visto naquela nossa reunião com a diretoria do INS, se isso passaria a conclusão possivelmente para 2017 e não dezembro de 2016. Veja, sobre o primeiro ponto, entendo que o item C da decisão já engloba ao negar provimento aos pleitos referentes à extensão da performance e ao prazo para envio do orçamento INS. Ou seja, a decisão anterior já é final de setembro. Está correto, André. E sobre o outro peito, a gente também coloca que o relatório de dimensionamento pessoal deve ser entregue em dezembro e a execução do plano ocorre em 2017. Mas aí, André, o que eu estou entendendo que o Reif está resgatando é aquela reunião que nós fizemos entre os diretores do INS e da ANEL e que o INS e depois desdobrou essa conversa que o Segeu que o Reif conduziu e que nós chegamos à conclusão que o próprio INS propôs isso é de que talvez fosse melhor dar uma amplitude maior a essa questão. Quer dizer, como foi dito, o INS está lá completando os 18 anos e talvez revisitar a própria estrutura do INS daí decorre a questão da revisão do quadro quanto de qualitativo e aí segue. Mas, enfim, dá um passo atrás de verificar que a estrutura aí o prazo não seria esse 2016. É isso, né? É isso que nós tínhamos. A minha proposta a princípio era tirar esse até dezembro de 2016. Avaliar o demenciamento é a pública salarial com aplicação até dezembro de 2017. Ficaria com isso aí. Aplicação em 2017. Entretanto, o prazo para encaminhar, ok. Eu não precisaria... É porque aí para 2017 orçamento, eu entendi assim, a gente vai permanecer com o atual quadro, vamos dizer assim. Porque só será revisitado de uma forma mais completa tendo a estrutura já sido reavaliada. De fato, essa informação nova não consta dos autos que foi essa reunião recente. Não tem problema. A gente suprime aqui na decisão... Na verdade, a aplicação é para 2018, porque possivelmente até meados de 2017, esse estudo estaria concluído. Em esse estudo estando concluído, ele seria já considerado no orçamento de 2017, que seria entregue até setembro de 2017 para 2018, né? 2018, né? É verdade. Então, a aplicação ficaria em 2018. A aplicação... Ok. A gente faz o ajuste aqui. André, como está encaminhado para dezembro de 2016, você poderia refletir essa reunião que nós tivemos com a ANS só no texto do voto, né? Para justificar essa mudança, né? Sim. Pode. Em relação ao comentário do Dr. Jurosi, também do seu comentário, em relação a essa letra A, dá a impressão que está sendo avaliada a possibilidade ou não do enquadramento da PO. Na verdade, como a gente informou o pedido de reconsideração, ela versou tão somente sobre a possibilidade de, se não adverda a tarifa, o Conselho e a Associação avaliar as metas dos diretores. Então, a preocupação é só se aquela letra A não daria o entendimento de que a gente já estaria sendo avaliada a questão do enquadramento, que foi dito aqui que vai ser feito em um processo autônomo. Só um comentário adicional. É, eu acho que não, porque ele está separado, né? Mas aí, depois, no ato, a gente vê se precisa dar mais clareza, né? É, está mantido a sua letra. Eu acho que está. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pelo ONS em face do despacho 389-2016 e da resolução autorizativa 5.643-2016 que aprovaram o orçamento econômico do ciclo de 2016 do recorrente no mérito. Dar provimento ao pleito para que o ONS elabore a metodologia e o relatório conclusivo sobre o estudo para avaliação do dimensionamento da política salarial com aplicação a partir de 2018, do orçamento de 2018. É isso, né? Que combinamos. Dar parcial provimento ao pedido para alterar prazo para envio das informações acerca do acompanhamento do plano de ação ANEL para determinar que o NS envie informações relativas à evolução dos projetos com vistas a identificar eventuais desvios orçamentários e permitir que a SGI possa acompanhar a sua evolução em até 45 dias após o termo do respectivo trimestre a SGI e B2 a SFF envie o relatório trimestral de progresso à diretoria da ANEL em até 90 dias após o termo de cada trimestre. Negar provimento ao pleito referente à extensão da performance organizacional 2016 ao diretor do NS ao prazo para envio ao orçamento do NS à ANEL à manifestação prévia da ANEL sobre o acordo coletivo de trabalho e ao remanejamento das rubricas constante do plano de ação. Quer dizer, tudo isso aqui com o esclarecimento que foram feitos. Ok, próximo item. Próximo.